A CERTA, 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 CERTA Chega o Marcos, é acabou! É tetra, é tetra, é tetra, é tetra campeão brasileiro! O Fluminense, o Tricolor, é campeão de 2012! Fez o dele, mandou no campeonato! Fluminense, tetra campeão, campeão brasileiro de 2012! Leandro Zebo! Leandro Zebo! Tá brigando pra caramba! Pô! Desespero! Desespero? Como é que é? Você levantava e ainda dava um soco? Eu só levantei. E aí? Tá fininho, bicho? Querendo uma brecha, querendo uma brecha, né, pai? Aquele título inesquecível nosso, né, cara? Pô, aquele time que a gente tinha, a gente era, a gente foi, né, o melhor time do Brasil e por alguns anos a gente teve sequências maravilhosas aqui, né, de domínio e por alguns anos também a gente teve a melhor defesa, o melhor ataque, a gente teve os melhores jogadores de cada posição, né, eu lembro que ele teve amistosos da seleção, que foram convocados seis jogadores nossos, então assim, a gente lembra sempre com muito carinho daquele time. E assim, a gente conseguiu aquele título, cara, o Santos tinha Neymar, Ganso, destruindo, ele era o Corinthians, do Tite, campeão da Libertadores, era o Atlético, de Ronaldinho Gaúcho, Bernardo, Jô, Tardelli, então assim, aquele time tá marcado na história. Pra mim, um dos melhores assim que eu trabalhei. Não, era que o Eusébio, um, os caras desciam a porrada lá atrás e faziam gol pra caramba, nós fizemos gol pra caramba esse ano, cara, de cabeça. Muito gol. Então assim, os caras eram muito decisivos, cara, muito decisivos. O primeiro gol foi contra o Corinthians lá no Pacaembu, contra o Corinthians de cabeça. 1x0 pra nós, 2x1. 1x0 e o Cássio tava, se eu não me engano, tava 700 e pouco por minuto sem tomar. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. O Wellington, Digão, os grandalhões. O Fábio também vai na primeira trave, vem levantamento. Olha o Digão, toca ele, cabeça. E aí, não é, pensa 10. Não, não é, Deus preparou esses momentos maravilhosos aí pra gente, pra gente desfrutar também, uma nostalgia boa. E, pô, a gente tem várias memórias bacanas, assim, daquele grupo, não só de vitória, de resenha, do tanto que a gente era unido. A gente saía, almoçava, saía, fazia churrasco na minha casa, na casa dos Sobbs, aí fazia com o Eusebio. Pô, era muito legal, o nosso grupo era muito unido, assim. O Leandro Eusebio, eu lembro de uma resenha muito boa dele. Eu lembro de uma resenha muito boa dele. O Eusebio era mais introvertido, né, e aquele grupo só tinha vagabundo. Só tinha vagabundo. O que nós fizemos? Falei, ó, galera, pra gente soltar o Eusebio, nós temos que focar nele. Vamos focar nele. Só que o Sobbs, o Sobbs, tinha uma tirada muito sarcástica, assim, ele é muito vagabundo. E o Eusebio fala, tudo bem, pode zoar, mas eu vou arrancar sua perna no treino. Mas aí ele fala, a gente achava que ia brincar, mas ele descia a porrada mesmo no Sobbs, no Ney, nos caras, e a gente acabou que, no final, tava o mais vagabundo do time. Tava zoando todo mundo, a gente conseguiu mudar um perfil que é meio introvertido. O cara se soltou, virou o pilantra do time. No bom sentido, né? Eu sou um grato, eu sou grato a tudo o que eu vivi aqui dentro do Fluminense. Jogado lá de fera com o Fred. Fred, desde a época da América Mineiro, já jogamos juntos na América Mineiro, no Cruzeiro. E depois nos reencontramos aqui dentro do Fluminense. Então, hoje eu sempre tenho a gratidão a Deus, né? E grato por ter jogado aqui dentro, ter jogado só do lado do jogador fera. Todo Fluminense, toda a rica raça, é o povo, que é o povo. Oh! O que é isso? Legenda Adriana Zanotto